Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao processo de instalação das ferramentas. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como instalar o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Bem, para instalar o MySQL então, a primeira coisa que você precisa fazer é, usando o navegador de sua preferência, acessar o site do MySQL. O site do MySQL é www.mysql, você pode estar .com.br ou só .com, que de qualquer jeito ele vai te redirecionar para o site oficial dele mesmo. Então, www.mysql.com ou mysql.com.br Aí para baixar, a gente vem aqui nessa aba Downloads, então você vem aqui na aba Downloads, clica nela, você vai ver que vai ter várias coisas. É que o MySQL, ele tem diversos produtos, digamos assim. Dentro desses produtos, ele tem a versão Enterprise, que é a paga, né? Então, é a que não nos interessa, então você continua rodando, até você achar o MySQL Community Edition. Essa aqui é a versão código aberto do MySQL. Então, você vai clicar nessa opção aqui, Community GPL Downloads. Aí, ele vai te mandar, normalmente, para você selecionar o que você quer baixar do código aberto. Eu quero baixar o servidor MySQL. O servidor MySQL é a primeira versão aqui, ó. MySQL Community Server. Então, é o servidor MySQL para a gente estar trabalhando com ele. Então, é só você pressionar o botão Download aqui. Aí, ele vai te redirecionar para uma tela, aonde você vai selecionar qual sistema operacional você utiliza. O MySQL, ele tem suporte para Windows, Linux, Mac e outros. Então, basta você descer e, no meu caso, ele já marcou a opção sistema operacional Windows. Mas, você poderia selecionar qualquer distribuição que você estiver utilizando. No caso, como eu falei para vocês no curso, eu estou usando o Windows 10, então eu vou baixar a versão para o Windows. Aí, no caso aqui, só um detalhe, ele dá uma confundida. Ele aparece três botões Download. Esse primeiro aqui, é o instalador. Esses outros dois, os arquivos são zipados. Então, seria como se fosse o MySQL portável. Só que aí, você teria que criar várias configurações. Eu, particularmente, não gosto. Então, a gente vai escolher essa primeira opção aqui. Que é o x86-64-bits-mysql-installer-msi. Aí, eu vou pressionar, então, o botão Download. Aí, ele vai aparecer para você dois tipos de download. Um de 1,5 MB. O outro de 250 MB. Esse de 1,5 MB, ele funciona assim. Você só baixa o aplicativo que vai fazer o download do MySQL. Então, você baixa, ele vai abrir um aplicativo. Ele vai perguntar para você o que você quer instalar. Aí, ele faz o download em tempo real. Se você precisar instalar uma segunda ou uma terceira vez. Toda hora, ele vai buscar da internet. Essa segunda versão aqui, já é a versão, digamos assim, full. Traz tudo que eu preciso do MySQL para estar instalando. Eu, particularmente, prefiro essa segunda versão aqui. Eu vou deixar também para vocês, depois, aí na descrição do canal. Esse link aqui, que é mais fácil. Como vocês perceberam, tem que navegar bastante no site. Até achar a versão correta. Mas, depois, eu vou deixar na descrição do canal, aí. Eu deixo o link para vocês. Então, eu vou escolher essa versão de 250 MB. E vou pressionar o botão Download. Aí, ele pede para você fazer login. O login não é obrigatório. Você pode ignorar essa parte do login. Então, é só você pressionar aqui no botão. No thanks. Just start my download. Então, eu vou pressionar aqui essa opção. E aí, vou mandar ele salvar naquele diretório instaladores. Que nós já criamos em vídeo aulas passadas. Já estou salvando tudo. Então, pressionar o botão salvar. E vou ter que aguardar agora o término dele. Só alguns comentários sobre o MySQL. Enquanto ele está efetuando o download aí. Pode ser que ele demore um pouco, né. Então, no caso, são 250 MB, né. O MySQL, conforme vocês viram. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Só que ele tem uma versão paga. E ele tem uma versão código aberto. A versão paga, na verdade, os dois, né. É mantido pela Oracle. Recentemente, o MySQL foi comprado pela Oracle. Até tem pessoas que acabam tendo medo de continuar usando o MySQL devido a Oracle. Ser a dona do banco de dados Oracle também. Que é, querendo ou não, um dos principais representantes aí. Nesse tipo de mercado. Só que, particularmente, não há o que esquentar. Por que eu estou falando isso? Porque, como o projeto MySQL tem uma frente open source. Se a Oracle, por alguma aventura, resolver não mais tomar conta da versão de código aberto. A comunidade pode continuar. Então, eles podem continuar, por exemplo, com outro nome. Isso aconteceu, por exemplo, para quem usava, por exemplo, o OpenOffice. Antigamente, o OpenOffice, ele também é da Oracle. Aí, o que aconteceu? Resolveu, houve impasses lá. E o pessoal da comunidade de open source resolveu continuar ele com outro nome. Então, a Oracle continuou com o OpenOffice. E, no caso, aí foi criado o LibreOffice. Que é o MySQL, já tem uma alternativa gratuita. Mais ou menos, nesse sentido de resposta. O próprio inventor do MySQL, ele já lançou uma nova versão de um banco de dados, chamado MariaDB. Então, esse MariaDB seria, mais ou menos, vamos dizer assim, uma resposta, se caso a Oracle resolvesse tornar o MySQL somente pago, ou parasse com o suporte, com o desenvolvimento da versão código aberto, já teríamos, migaríamos para o MariaDB, ou a comunidade poderia dar continuidade à versão código aberto do MySQL. Existem outros bancos também, todos, o Postgre, outros excelentes. Mas, querendo ou não, o MySQL, didaticamente, ele, no sentido de fama, ele é bem difundido assim. Então, por isso que eu vou estar utilizando ele no curso, até pela facilidade didática dele, e pela aplicabilidade dele, por ele ser bastante famoso. É, pessoal, o meu download, ele está demorando um pouco, minha internet não está muito legal hoje. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, para esperar o download terminar, porque são 250 MB, ainda falta 20 minutos, eu já retomo a videoaula aí, assim que o download finalizar, beleza? Bem, pessoal, retomando a videoaula aí, eu já fiz o download do MySQL. Então, a gente vai lá, naquela pasta, de instaladores. No meu caso, vai estar no meu C2. Programação Web com Java, e instaladores. Então, está aqui, ó, eu baixei a versão MySQL, Installer Community, a 5.6.26, ele tem 260 MB. Então, eu vou mandar, dar dois cliques aqui, para ele iniciar o processo de instalação. É, a instalação do MySQL é bem tranquila. Então, aqui ele está pedindo só permissão, eu vou falar que sim. O que mais dá dor de cabeça na instalação do MySQL, é quando você já tem uma versão antiga, você desinstalou. O MySQL, ele costuma deixar muito resíduo, configurações de instalações anteriores. Aí, geralmente, você vai instalar novamente, ele pedindo permissão de novo, vou dar sim. Você vai instalar uma versão atual por cima, isso pode gerar, às vezes, algum problema de compatibilidade. Então, a minha sugestão é, se estiver dando problema, dar uma checada, se você não tem nenhuma instalação mais antiga. Então, eu vou vir aqui, vou pressionar a opção, eu aceito, né, pressionar o botão próximo, aí, ele te dá várias opções de instalação. Ele te dá o developer, somente o servidor, somente o cliente, full e custom. O full, ele instala tudo, né, se você quiser. Geralmente, o pessoal instala mais, essa do desenvolvedor. Essa do desenvolvedor, ele vai instalar, basicamente, o servidor, o Workbench, que é um cliente para você acessar. Ele, uma integração com o MySQL, uma integração com o Visual Studio, conectores, exemplos e documentação. Eu, particularmente, gosto de instalar, geralmente, a versão custom. Onde, na custom, eu marco o que eu quero. Porque, para mim, só vai interessar o servidor e o Workbench. Integração com o Excel, eu não quero. Visual Studio, eu nem uso. Os conectores, nós vamos usar, mas eu vou usar através do Maven. Os exemplos e tutoriais, geralmente, eu acesso no site. A documentação, a mesma coisa. Então, como eu quero economizar espaço, eu vou optar pela opção custom. Mas, vocês podem instalar, se quiser, a primeira opção. Então, eu vou escolher a opção custom. e próximo. Aí, aqui, então, eu vou marcar as coisas que eu quero. Então, eu vou querer, então, o MySQL Server, perceba, aqui ele aparece as duas versões. 64 e x86. No meu caso, o meu sistema operacional, é 64 bits, então, eu vou instalar ele. Então, eu vou mandar lá para a direita, para instalar a versão 64 bits. Se o seu Windows for 32, você instala a versão 32. Das aplicações, a única que me interessa, é esse, o Workbench. O Workbench, mesma coisa, ele tem a versão 32, e tem a versão 64 bits. Eu vou escolher a versão 64 bits. Esses outros aqui, Notifier, Excel, Visual Studio, esses outros, para mim, não me interessam tanto. Esse aqui, seria a integração com Excel, a integração com Visual Studio, alguns utilitários do MySQL, que, para nós, não vai ter utilidade. Esse Notifier aqui, às vezes, se você achar interessante, ele serve mais para você, fica aqui, perto do relógio, fica um ícone do MySQL. Para mim, não tem nenhuma utilidade. Os conectores, eu vou precisar, mas nós vamos usar com o Mave, então, não precisa instalar. e a documentação, como eu falei para vocês, geralmente, eu acesso online, então, eu não uso. Então, vamos deixar somente, o MySQL servidor, e o MySQL Workbench, o servidor, e um cliente, para acessar o servidor. Vou pressionar, o botão próximo. Aqui, ele apareceu, o Read to Install. Pode acontecer, no seu computador, dele falar, que falta, algumas dependências. Ele usa algumas dependências. Se você tiver, com o seu Windows, bem atualizado, você não vai, raramente, ele vai pedir isso. Mas, se você tiver, com o Windows, bem defasado, vai faltar, alguns arquivos, aí, ele vai pedir, para você baixar, na internet. Então, no meu caso, deu tudo ok, eu vou dar, Execute, aqui. Então, eu vou esperar, ele finalizar a instalação. Se você já tiver, no caso, igual, eu estou com o Windows 10, mas atualizado, então, não apareceu, que está faltando nada. Mas, se eu tivesse, sei lá, com o Windows 7, e eu não tivesse, atualizado ele, provavelmente, ia faltar, algumas dependências. Essas dependências, estão relacionadas, àquele .NET Framework. Então, pode ser, que o de vocês, apareça, para baixar. Mas, também, é só marcar, e efetuar o download. Então, quando for instalar, uma SQL, a sugestão, é instalar, com a internet ligada. E, é bem rápido, para baixar, essas dependências. Então, não atrapalha em nada. Então, esperar ele finalizar aqui. Depois que ele finalizar a instalação, ele tem uma fase de configuração dele, que é bem simples. O Workbench, a gente vai usar ele mais, para a gente, ver os nossos dados, ver a tabela, essas coisas. Então, ele instalou os dois, agora, eu vou dar início, a fase de configuração. Então, vou pressionar o botão próximo. Aí, apareceu aqui, o 5.6.26, que é a versão que eu instalei agora. Vou pressionar o botão next, próximo. Aí, ele pergunta, qual é o tipo de configuração? Eu tenho várias aqui, máquina do desenvolvedor. A máquina do desenvolvedor, é aquela, quando você, é, programa, e usa o banco, na mesma máquina, que é o caso mais comum. Aí, eu tenho, uma máquina servidora, e tem uma máquina dedicada. Então, ele tem configurações específicas. Vamos deixar a opção, máquina de desenvolvimento. A porta padrão do MySQL, é 3.306. Nenhum outro software, usa, essa porta, geralmente. O único tipo de erro, que pode dar, é se você já tiver, uma outra versão do MySQL. Ah, eu posso ter dois, três MySQL, na mesma máquina? Posso. Só que os dois, três, não podem estar, na mesma porta, ao mesmo tempo. No meu caso, não tem, então, eu vou deixar a porta padrão mesmo. Essa opção, eu deixo marcada, para ele já configurar o firewall. Ou seja, eu vou deixar tudo padrão. Vou pressionar o botão Next. Aqui, ele vai pedir para você, a senha do root. O root, é o usuário, administrador, ou seja, o usuário, usuário com mais privilégios, dentro do sistema. Eu vou aqui, por uma senha, se vocês quiserem, seguir a mesma senha, seria bom, para manter o padrão no curso. Mas, se vocês mudarem, vocês tem que lembrar, no futuro, qual senha vocês colocaram. Eu vou colocar a senha, Q1, W2, E3, R4. Tudo minúsculo. E vou repetir ela, Q1, W2, E3, R4. Ele falou que é fraca, mas não tem problema, porque é só para, rodar local mesmo. E, se você perceber, é fácil digitar, são as primeiras, é a primeira e segunda fileira de teclas, então, mas você pode inventar a senha, que você achar melhor. Aí, vou pressionar o botão próximo. Aí, aqui, eu deixo marcado, para ele configurar, como um serviço do Windows. Aqui, você marca, se você quer, que ele inicie, junto com o Windows, ou não. Como estão, se você desmarcar, essa opção, geralmente, eu desmarco, para economizar a RAM. Aí, você tem que entrar, pelo painel de controle, e habilitar sempre o serviço. No curso, eu vou deixar marcado, por padrão, então, para ele já iniciar, junto com o Windows, da menos dor de cabeça. E aí, ele vai instalar, como se fosse, o padrão mesmo. Então, eu só vou pressionar, o botão next. Então, aqui apareceu, a sequência de passos, que ele vai fazer. Conforme ele for concluído, ele vai aparecer, num check. Se der algum problema, ele vai aparecer, algum x. Então, eu vou pressionar o botão, execute. Aqui, nessa fase, geralmente, dá problema, ou no firewall, ou no serviço do Windows. No firewall, se a porta já estiver ocupada, nos serviços do Windows, se já tiver, alguma SQL, com o mesmo nome. Ah, e sim, quando ele vai start up, se der um erro em tudo, ele não consegue startar. No meu caso, eu consegui passar, em todos os testes. Então, geralmente, quando dá erro, é porque tem algum resíduo, de alguma instalação, antiga. Então, agora, é só pressionar o botão, finish. E, agora, configuração completa, pressionar o botão next. e, agora, se eu quiser, já, startar o MySQL Workbench, vou startar, só para a gente testar a conexão, para ver se deu certo. Então, botão finish, ele já vai abrir, o Workbench, para a gente testar. Essas configurações, que apareceram aqui, são configurações, que eu já tinha, tá? De vocês, não deve estar aparecendo isso, porque, eu tinha, já, uma instalação anterior, do MySQL, e aí, ele já acabou lendo, algumas coisas dele. De vocês aqui, no MySQL Connection, deve estar vazio. O que a gente tem que fazer? Eu vou criar, no caso, uma, uma conexão nova. Então, eu vou criar um botão aqui, referente a essa conexão. Como que eu faço isso? É só apertar aqui, esse botãozinho aqui, mais. Vou apertar o mais aqui. Aí, eu vou dar um nome, para a minha conexão, sei lá, vou chamar de conexão, local, você pode colocar o nome, que você achar melhor. O tipo da conexão, é TCP IP. Aqui, vem, o IP do servidor, como está na mesma máquina, eu vou pôr o IP local, o IP local, é 127.001 mesmo. A porta, é a 3.306. Detalhe, se você mudou, durante a instalação, você tem que pôr a porta, correta aqui. O usuário, o super usuário, é o root, sempre é root. Aí, vem a parte da senha. A senha, eu vou clicar nesse botão aqui, Store in Vault. Ao clicar Store in Vault, ele vai pedir para eu digitar a senha. Então, eu vou digitar, Q1, W2, E3, R4. Vou pressionar OK. O que ele faz? Ele guarda em um lugar seguro, criptografado a minha senha. Então, para isso que serve. Antes de dar OK, se você quiser, é só você apertar esse botão aqui, Text Connection. Aí, se der tudo OK, ele vai falar, a conexão foi feita com sucesso. Aí, é só pressionar o botão OK. Aí, apareceu aqui esse botão agora, conexão local. Então, agora, sempre que eu abrir o Workbench, o que eu faço? Vai aparecer todas as conexões que eu tenho configuradas aqui. Eu venho aqui e clico na conexão local. Clicou na conexão local, ele abre para mim o Workbench. O Workbench, ele nada mais é do que um cliente para você manipular o banco de dados. É como se fosse o PHP My Admin, Rural Hide e outros. Então, é uma ferramenta bem tranquila. Então, a gente vai usar ela em alguns momentos depois aí, no futuro. Mas, por enquanto, testou, conectou, é o que a gente precisa. Então, vou fechar aqui no X. Vou fechar o Workbench. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula para vocês. Então, não esqueçam de dar aquela força para o canal, ajudando a compartilhar aí o canal e as videoaulas. A gente se vê na próxima aí, onde a gente vai dar continuidade ao projeto. Abraços, até a próxima. E aí E aí E aí